A UAB Santos, por meio da Comissão de Direito Penal da Subsessão, realiza hoje a palestra sobre aspectos legais do feminicídio. Vamos conferir agora esse evento. O feminicídio é apenas uma troca de nomenclatura. Nós temos hoje uma forma específica de denominar o homicídio praticado contra a mulher por motivo de gênero. Então essa é a única diferença. As mulheres já eram assassinadas por motivos de gênero, continuaram sendo, infelizmente. Mas a única coisa que mudou, por enquanto, foi o nome. E por que é bom mudar o nome? Porque nós vamos poder avaliar as estatísticas melhor. Porque hoje nós não sabemos quantas mulheres que foram assassinadas foram assassinadas porque eram mulheres, por razão de gênero. Então, o feminicídio já vai possibilitar que na polícia os delegados e as delegadas já consigam enquadrar no tipo que vai se transformar posteriormente numa estatística importante para a compreensão da violência contra a mulher no país. Eu acredito que o feminicídio, infelizmente, não terá por si só o condão de diminuir a violência contra a mulher. Mas ele vai destacar esse tipo de violência, vai tornar essa agressão mais visível para toda a sociedade. E vai trazer uma carga de punição mais severa para quem praticar esse tipo de crime. Feminicídio quer dizer matar uma mulher. Homicídio quer dizer matar um homem. Antigamente nós usávamos o termo homicídio para todo mundo, homens e mulheres. Hoje nós já temos a consciência de que a mulher tem que se tornar mais visível na sociedade. Ela sempre foi um ser apagado, oculto, atrás dessa nomenclatura, atrás dessa forma. Do português se manifestar, escondendo sempre a mulher. Você tem mil homens, mil mulheres e um homem, você vai falar no masculino, bom dia a todos. Tem um homem só e o resto são 999 mulheres. Então o que é isso? Isso é transformar a mulher num ser inferior. Quando nós criamos o feminicídio, nós estamos colocando a mulher no mesmo patamar do homem. E por outro lado, estamos tornando visível uma violência de gênero, ou seja, a violência que a mulher sofre por ser mulher. Para que a sociedade possa lidar melhor com o assunto e chegar a uma diminuição dos crimes cometidos contra a população feminina. O atendimento já é uma segunda etapa. Então a mulher hoje já tem um crime específico com uma nomenclatura feminina para quando ela for eventualmente tirar da sua vida. Agora, o atendimento à mulher vítima de violência, eu acredito que precisa sim melhorar, mas já é uma questão de aparelhamento do Estado, que não tem muita relação com a lei, porque a lei é ótima. Nós temos já as delegacias da mulher e temos a lei Maria da Penha. São duas providências suficientes para proteger a mulher da violência doméstica e da violência de gênero. Porém, o Estado agora precisa aparelhar as delegacias e criar as casas-abrigo e pagar profissionais para atenderem as mulheres vítimas de violência, que vão além de policiais, promotoras, juízas. São psicólogas, são assistentes sociais, são psiquiatras. Enfim, é uma equipe multidisciplinar que deve atender a mulher vítima de violência e o seu agressor também, para que a gente consiga diminuir essa situação que no Brasil é uma verdadeira calamidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Ordem dos Advogados na Subseção de Santos. Os aspectos legais do crime de feminicídio, eles serão abordados em termos de todas as modificações que essa nova lei, que criou um novo tipo penal a partir de 9 de março de 2015 e seus respectivos efeitos. Então, várias são as modificações na lei penal que surgiram e surgirão a partir de então no direito penal brasileiro. A partir de agora, nós temos um tipo penal chamado feminicídio, que criou uma proteção especial para todos os homicídios perpetrados contra mulheres. Eu quero deixar bem claro que esses homicídios não são apenas homicídios praticados contra mulheres no âmbito da violência doméstica, o que muito se propagou quando a imprensa divulgou a criação dessa nova lei. Então, hoje, todo e qualquer homicídio contra uma mulher, seja no âmbito da violência doméstica ou não, foi inserido na lei penal brasileira como um homicídio qualificado, produzindo efeitos, inclusive, a título de pena. A pena passou a ser considerada tanto quanto as que já estavam previstas para os homicídios qualificados, ou seja, de 12 a 30 anos, com a inserção, inclusive, do feminicídio no rol dos crimes hediondos. Então, hoje, alguém que mata uma mulher, seja no âmbito de uma violência doméstica ou não, pratica um crime hediondo, insuscetível de graça, anistia, indulto, fiança, qualquer benefício, na hora de uma progressão de regime prisional, o lapso temporal de cumprimento de pena exigido por lei será um lapso temporal maior, com a majoração da pena se o crime de feminicídio for perpetrado contra uma mulher gestante, ou que tenha dado luz a menos de três meses, ou que esse crime seja praticado na presença dos seus ascendentes ou descendentes, ou a mulher menor de 14 anos ou maior de 60. Então, eu acho que a lei veio numa boa hora. O Brasil, lamentavelmente, está num ranking aí assustador em termos de violência contra a mulher, em termos de homicídio. Está, dentre 84 países que eu pesquisei, lamentavelmente, estamos no ranking de sétimo lugar, perdendo aí apenas para a Colômbia, El Salvador, a Rússia, Trinidad, Tobago e faltou um que agora não me recordo. Enfim, eu acho que veio numa boa hora e a única observação que eu quero deixar a reflexão de quem for nos ouvir é a seguinte, esta lei, que entrou em vigor agora, ela trata da violência contra a mulher, e especificamente o legislador tratou da violência da mulher em relação ao sexo. E não trata da violência, não quis o legislador cuidar da expressão gênero. Então, fica a reflexão dos nossos telespectadores aí, dos alunos, dos acadêmicos e dos advogados. E se um crime de homicídio for perpetrado contra um transexual? Biologicamente, ele não é mulher. Então, se formos ao texto positivo da lei, ele não poderia, este ser humano não poderia ser amparado como vítima de feminicídio, com o que eu não concordo. Se socialmente, apesar de biologicamente ele ser um homem, mas socialmente é uma mulher, eu entendo que ele deva sim ser protegido como vítima de feminicídio e todo o rigor que deve ser exercido contra o agressor, deve ser nos moldes da nova lei. Música Legenda Adriana Zanotto